Oi pessoal, acho que muita gente por aqui já passou por algum tipo de aperto depois de terminar de gravar um vídeo e perceber que pra ficar melhor era preciso editar o material antes de mandar para os alunos ou colegas de trabalho. E a maioria das pessoas não quer um editor de vídeo profissional. Basta ser um aplicativo simples e fácil de usar, só pra cortar e inserir uma imagem aqui e outra ali e já tá mais do que suficiente. Então hoje eu vou mostrar um serviço online que vai te ajudar a fazer tudo isso sem precisar ser um experto em edição. Depois da vinheta. Bom pessoal, o serviço que eu quero mostrar hoje pra vocês é esse daqui, o Recordcast. Ele é totalmente gratuito e é um serviço online. Então antes de começar a usar, você vai ter que clicar aqui e se inscrever no site. Pra você fazer isso, você pode utilizar o seu Facebook ou o seu e-mail do Google. Depois disso, você já pode começar a usar. Essa primeira parte aqui do serviço, ela permite que você grave a sua tela, grave a sua webcam, assim como a gente já tá acostumado a ver em outros aplicativos. Então pra começar, você clica aqui em Create by Record. E aí você vai escolher se você quer gravar a sua tela e a sua webcam, só a sua tela ou só a sua webcam. Aqui você vai escolher se você quer captar o som do microfone e também o som do sistema, só o microfone, só o áudio do sistema ou sem áudio algum. Depois de escolher, só clicar em Start Recording. Uma coisa importante pra ficar atento é essa daqui, que a gravação gratuita, ela vai capturar até 30 minutos de cada vez. Então eu acho que é suficiente aí pra você fazer um vídeo bem legal. Pra vocês terem uma ideia, os vídeos aqui do canal tem em média 7, 8, até 10 minutos no máximo. Então eu acho que 30 minutos tá de bom tamanho. Então se tiver bom pra você, você clica aqui em Start Recording. Aí você vai escolher se você quer gravar a tela inteira, a janela do aplicativo ou uma guia do Chrome. Pronto, olha só, a partir daí já começou a minha gravação. Então eu tenho aqui 30 minutos pra gravar todo o meu vídeo. Então como ele está gravando tudo que aparece aqui na minha tela, eu posso abrir um aplicativo, por exemplo, o PowerPoint. Eu posso navegar na internet, posso abrir um aplicativo do Google, enfim. Tudo o que eu fizer aqui na tela do meu computador vai ser gravado lá no meu vídeo. Quando eu terminar de capturar tudo que eu quero, aí eu volto aqui no Record Cast e clico pra terminar a minha gravação. Pronto. Até aí, tudo normal. Aí eu vou clicar aqui em Download and Edit e ele vai abrir a parte mais interessante desse aplicativo, que é o editor de vídeo online. Então eu posso usar esse editor de vídeo pra editar a minha videoaula, pra editar a minha apresentação, e ele tem algumas funções que são básicas, mas que são muito úteis. Por exemplo, você pode tirar o comecinho do vídeo, às vezes você não falou nada e você quer recortar esse comecinho. Então você vem aqui, olha só, e você reduz pro tamanho que você quiser. Você pode cortar partes do vídeo, tá vendo só? Você clica aqui em Split e aí você recorta a parte que você não quer usar. Então se de repente eu não quero utilizar esta parte aqui, eu seleciono e deleto essa parte. Se por um acaso eu quero colocar essa parte aqui que está no final, lá na frente, então eu divido e arrasto ela pra cá. Então eu posso colocar essa parte que eu recortei onde eu quiser. Isso é muito útil quando você precisa editar um vídeo que tá meio fora de ordem. Você ainda pode adicionar textos a esse vídeo, né? Então você clica aqui em Texto. E aí você tem aqui, olha, Textos Básicos, que você pode, por exemplo, adicionar um título. Então clicando aqui, é só você arrastar pra cá. Aí você acrescenta um título aqui no seu vídeo. Então ele já fica aqui no final do seu vídeo. Você pode colocar onde você quiser, no meio, no fim, aí fica a seu critério. Você também pode utilizar textos dinâmicos que têm animação. Da mesma forma, você arrasta pra cá e aí você edita o conteúdo. Você ainda pode acrescentar fundos aqui em Background. Então se de repente aqui no começo você quer acrescentar um fundo de outra cor, é só você clicar aqui e arrastar. E aí você tem um comecinho aqui de outra cor antes de entrar no seu vídeo propriamente dito. Você tem também alguns elementos que você pode adicionar ao seu vídeo. Olha só que bacana. São GIFs animados que você pode colocar onde você quiser. Eu vou arrastar aqui e quero deixar ele aqui em cima. Então se você quiser ver como está indo a sua edição, aí você dá um play e ele vai mostrar direitinho se tudo tá funcionando. E olha só, são vários elementos que você pode utilizar aí pra deixar o seu vídeo mais profissional, mais interessante. Você também pode utilizar aqui no seu vídeo os overlays. Então eu vou clicar aqui só pra mostrar pra vocês como é que funciona. Você tem aqui overlay pra decoração, pra introdução, então de repente você quer fazer uma introdução mais bacana aí pro seu vídeo, você seleciona o item e arrasta ele pra cá. E aí você pode editar esse overlay. Então você clica aqui, aí você edita o texto, você pode modificar a cor também, você também pode adicionar um logotipo, modificar a fonte do texto, enfim, deixar essa introdução mais personalizada. Mais uma vez, pra ver como é que ficou, é só dar o play, e aí você já vai tendo uma noção de como vai ficar o seu vídeo depois de editado. Uma coisa muito interessante é que, além de gravar a tela do seu computador, gravar a sua webcam, você também pode importar uma mídia que você já tem aí na sua casa. Então clicando aqui em import, ele vai abrir a sua lista de diretórios, e aí você pode, por exemplo, adicionar um vídeo que você tenha pronto aí na sua casa. Você também pode acrescentar uma gravação nova. De repente ficou faltando alguma coisa naquela sua primeira gravação, então você vai clicar aqui em record, mais uma vez, você vai escolher se você quer gravar a sua tela toda ou apenas a webcam, eu vou acrescentar aqui apenas uma gravação da minha webcam, vou clicar em next, e pronto, eu já tenho aqui a imagem da minha webcam. Aí eu clico aqui no botão vermelho pra começar a gravação, vai ter a contagem regressiva, e aí é só acrescentar essa gravação que ficou faltando. Quando terminar, eu vou clicar aqui em stop recording, você pode assistir pra ver se ficou bom, se estiver tudo ok, você clica em usar. Aí depois você pode acrescentar normalmente aqui o seu vídeo. Da mesma forma, você vai selecionar o vídeo, vai arrastar ele aqui pra baixo, e aí se você não quiser que fique em tela cheia, você pode diminuir, e aí você coloca onde você quiser, aqui na sua tela. E isso você pode fazer com qualquer parte do vídeo. Então se de repente essa parte aqui, que você reposicionou aqui durante a sua edição, se você quiser, você também pode diminuir, e deixar ela aqui no cantinho, e aí durante a execução do vídeo, essas duas partes vão aparecer simultaneamente. Então, apesar de ser um aplicativo simples, você vai ter aqui as ferramentas básicas pra fazer uma edição de qualidade do seu material, da sua aula online ou da sua apresentação. Quando você terminar de editar aqui o seu vídeo, você vai clicar em export, e aí você tem as opções de salvar em 480p, é um tamanho reduzido, vai perder um pouquinho de qualidade, mas é bom se você precisa compartilhar isso com alguém via WhatsApp, por exemplo. Você tem a opção de 720p, tem um pouco mais de qualidade, mas também é um arquivo maior, e por último, 1080p. Aí você tem qualidade total, só que o arquivo é bem maior. Aí ele vai exportar o material, e isso vai depender do tamanho do seu vídeo, e também da qualidade da sua internet, né? Então quanto maior o vídeo e menor a qualidade da internet, mais tempo ele vai levar pra exportar o seu material. Quando ele terminar de exportar, ele vai pedir pra que você coloque o local onde você quer salvar o vídeo, e automaticamente ele já faz o download desse vídeo. Pra ver como é que ficou, você pode clicar sobre o vídeo, e aí você vai ver como ficou o seu vídeo depois de editado. Ah, e vale lembrar que o seu projeto vai ficar salvo aqui dentro da sua conta do Recordcast, e você tem, olha só, 8 projetos que você pode manter simultaneamente aqui na sua conta. Mas isso diz respeito apenas aos projetos simultâneos, né? Então você vai fazendo projeto, projeto e projeto, você pode ter até 8. Porém, quando você atingir esse limite, você pode, por exemplo, apagar o primeiro projeto que você fez. Já que você editou esse material, já exportou, então você não vai precisar mais desse projeto. Então sempre que atingir o limite de 8, você pode voltar e apagar o primeiro. Tá aí, é claro que se você precisa fazer uma edição mais profissional, existem outros aplicativos mais competentes pra isso. Mas pra dar apenas aquela arredondada no vídeo, o Recordcast já quebra um galhão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários. Se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora pra escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho